Por que não? Eu sou adotado. Eu não sou o filho legítimo, por assim dizer, mas eu sou adotado. A gente precisa entender a doutrina da adoção à luz dos nossos dias. Essa adoção, certo, que o apóstolo Paulo usa na terminologia, para que nós possamos entender, essa adoção nos dá uma nova natureza. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sim ou não? Sim. Sim, então é nova criatura. Não é alguém que, ah, foi incorporado à família, não tem os mesmos rasgos físicos, não tem o mesmo, como se chama, grupo sanguíneo, alguma coisa assim, não tem um tipo sanguíneo, não tem a mesma genética, mas em Cristo nós temos a mesma genética dele. Amém? Me estou entendendo? Então não é uma adoção de que alguém estranho foi incorporado à família, mas nessa adoção ele me fez igual a ele porque ele me compartilhou da sua natureza. Acompanhe isso, homem. E quando eu declaro que eu sou grego é porque eu tenho a natureza de Cristo em mim. nada me faz falta, a não ser o seu amor, a não ser o seu amor. Eu pedi que eu quero lhe dar uma recomendação, filho. Enquanto você lhe fazer o que ela quer, ela nunca vai ficar lá. Ela nunca vai ficar lá. Porque no outro dia ela também chorou no comecinho, mas ela ficou. Então, precisa aprender ela e aprender todos nós. Amém? Então precisa deixar um pouquinho que chore. Tá bom, filho? Tá bom. Amém. Amém, querido? Então nós precisamos fazer essa canção. Eu acho que é oportuna, é uma canção de reino, essa música. É uma canção alinhada com a nova aliança, com o novo pacto. Isso é o que nós estamos aprendendo. Nós precisamos ser ministros, não sei, porque já somos, mas nos comportar como ministros de um novo pacto. O apóstolo Paulo diz que fomos habilitados por Deus, como ministros de um novo pacto. Amém ou não amém? Amém. Ministros de uma nova aliança. Amém. E os ministros de uma nova aliança têm acesso ao trono de Deus. Amém. Os ministros de uma nova aliança não cantam em braço do céu e vem, porque ele já passou o céu. Amém, me damos um boiado. Amém. Uma música que nós cantamos também, certo? Vem como prometente, derrama teu espírito. Não é mais tempo de derramar em nós. É tempo de manifestar aquilo que está em nós. Amém. Estamos olhando aquilo que, salvo primeiro, estamos plantados na beira do rio. Mas João 7 declara que o rio está dentro de nós. Então é uma transição. Os ministros da antiga aliança declararam que nós estávamos plantados na beira do rio. Mas os ministros de uma nova aliança sabem que não estamos plantados necessariamente no rio, que está plantados na beira do rio por um estágio, por uma plataforma. Está acompanhando? Mas agora o rio está dentro de nós. João diz que de nosso interior correrá como rios de água viva. Então eu não tenho só os pezinhos dentro do rio. Agora eu estou mergulhado no rio. Amém ou amém? Então isso faz uma grande diferença. Ministros de uma nova aliança. Sete ministros que eles não são pastores. Amém? Todos nós somos ministros. Ele diz que ele nos habitou. Não é um requisito humano. Estudando para dar aula lá na Jocum, eu fiquei observando os pré-requisitos que o apóstolo Paulo recomenda a seu filho na fé Timóteo com relação aos bispos e aos diáconos. Não dizem nenhum lado, a única expressão é que não se ameófito. Mas todas as outras recomendações são para que ele administre bem sua casa, para que ele seja marido de uma só mulher, para que seus vizinhos dêem bom testemunho dele, o único requisito, por assim dizer, que dá a entender um pouco de preparo bíblico, espiritual e teológico, é que ele não seja ameófito. Mas todos os demais estão atrelados à sua vida em casa, à sua vida com o vizinho do lado. Ele não diz assim que seja eloguente com suas palavras, que seja um homem letrado, que seja um homem cruzado em teologia, ou conheça em profundidade e tal, e tal assunto. Não diz nada disso. Você pode reparar lá nas cartas do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Isso não quer dizer que nós não vamos estudar, não quer dizer que nós não nos vamos aprimorar, não quer dizer que nós não vamos fazer um estudo, me está entendendo? Só que o primeiro, o primeiro que falta nos olhos, quando alguém fala para o outro, olha Deus que está chamando para o ministério, que ele diz, não, é que eu não conheço o culto da Bíblia, é que eu não tenho curso de teologia, não. Senhor, agora a primeira desculpa, mas o apóstolo Paulo está dizendo que não, ele está dentro, mas não é o único prevencível. Ele diz, olha, que governe bem sua casa. Senhor, não. Está entendendo? Então, sabe que eu entendo que na escala de prioridades de Deus, vale mais um sacerdote alinhado que um diploma de teologia divina desaparece. Uau! Senhor, isso não quer dizer que eu não vou estudar teologia, eu não vou estudar algo. Não é, Senhor, não. Vale muito mais eu ter um bom testemunho com minha vizinha, que está do lado, que nos cursos preparatórios, em batalha espiritual, em libertação, em cura interior, não que não seja importante, mas é muito melhor o testemunho que eu tenho de meu vizinho. O que mantém a seus filhos em sugerir salvo, que ele seja malvinho, que seja sóbrio. Você entende, querido? E a gente, nessa primeira resposta, quando você diz, ah, eu ministro de uma nova aliança, a gente fala, não, você não tem ideologia, eu tenho dificuldade com as palavras. Todas as desculpas de Moisés, a gente as tem. Todas as desculpas de Jeremias, a gente as coloca. Mas o novo parque diz que os ministros de uma nova aliança é gente comum. Tem gente que se desenvolve dentro de uma casa. E eu não estou dizendo isso porque nós estamos aqui dentro de uma casa. Me está entendendo? Me compreendo isso. Mas o nosso campo de treinamento, querido, a gente se não é preciso sobre o nosso campo de treinamento, sabe onde é? Em teu lar. Amém? Na tua casa. Do lado da tua consorte. Do lado dos teus filhos. Você precisa transmitir Deus para tua consorte e teus filhos. Tua consorte precisa eu ver em um sacerdote características de Deus. Os filhos precisam ver características de Deus em você. Você é um representante de Deus. Ele não tem outra referência. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque todas as referências externas estão caindo por terra. Está entendendo? Ah, pedimos uma referência, Aquele ídolo, aquele homem, aquele outro. Hoje em dia todos estão mais sujo que pau de Daniel. Sim ou não? A cada dia que passa a gente vai descobrindo. Sabe por que? Sabe qual é o propósito de Deus? Verusar toda a referência humana que o homem possa ter. Para que? Para que os pais de família, para que os sacerdotes das casas comiençam a ser os super-heróis dos seus próprios filhos. Se meu filho gosta mais do Capitão América que de mim há um perrado. Não sei se me entende na colocação. Se ele para mais para ver o filme dos vingadores que para escutar quando eu falo por ele algo está errado. Porque eu preciso ser o super-herói de meu filho e não porque faço grandes proezas mas porque represento a Deus que a ele. Amém. Ele precisa ouvir a minha voz como se fosse a voz de Deus. Me está entendendo? E ele disse o papai falou então eu preciso obedecer porque para ele você é o representante de Deus na tua casa. Esse é um campo de treinamento. Esse é um melhor seminário. Está valendo o que ele querem dizer ou não. É ser isto. Então nós precisamos isso é viver na nova dança. Isso é sentir completo a mim. Para esse convite há um tempo atrás ele colocou níveis de maturidade e representam de que eu não compito nem me comparo com ninguém. Sou eu. E eu que preciso me esforçar aos meus dramas não sou culpa de meu irmão. Sou porque eu preciso alinhar a minha vida. E eu não me comparo com ninguém. Ah, o outro faz melhor. Ah, que ele gosta mais daquele. Ah, que ele tem lá... Não! Níveis de maturidade se estamos avançando iremos cada vez mais perdendo isso de nos comparar. Porque a comparação não propõe de Deus. A comparação vem do outro. Amém? Então você sabe quem eu e eu. Estou aqui nem para falar no nome dele. Porque estamos aqui para agradecer o nome do seu irmão. Está acompanhando ou não? Agora, competir para quem? Se cada um de vez tem seu espaço reservado no corpo de Cristo, querendo. o coração não compende no pulmão. O pulmão não compende com o fígado. Cada um tem que fazer o seu dever de casa, a sua tarefa. Eu não vejo o coração brigando com o pulmão. E aí, cara, você está afogado aí? Eu estou fazendo... Você precisa dividir ou separar o oxigênio do seu carbono. Você não está fazendo, cara. E aí você também não. Você está bombeando pouco, cara. E aí o outro fala aí, você ali não fica quietinho, você. Porque você está entrado pouco, o cabelo não funciona. Sim ou não? Quando o pastor Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, talvez um seja o rinho, outro seja o coração, outro o pulmão, o fígado, o pâncreas, sei lá, o intestino grosso delgado, sabe assim? Isso. E cada um faz a função. Sim ou não? Sim. Gente, se a dor é a barriga da gente, fala todo o corpo. Ou não? Sim. Ah, vou descansar. Olha. Hoje o Fabrício tinha que ter uma corda lá e levou um tombo, cara, ficou leitadinho lá na casa inteira, porque mexeu tudo. Então fica, fica tudo mexido, não é? Quando a gente precisa entender que somos plenos em Deus, só precisamos de ter amor. E a gente diz, ah, vou viver só de amor agora. Ah, não, não é isso. Mas a gente precisa dar valor àquilo que somos. Essa é uma declaração. Preciso de ter amor, mas o arte é o Espírito. Preciso de tua voz, para alcançar o destino. Preciso de teus sonhos sobre mim, amado meu. Teu amor me faz feliz. Teu amor me faz feliz. precoço de teus comendo, amado, 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 amado. Isso também é difícil. Perdiu a sua. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. se nós estamos em Cristo estamos plenos estamos completos ai que me estou sentindo não sei como, vá para Ele vá para Ele venha nele porque em Ele estamos completos eu quero compartilhar o Engra de Deus quero que abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 esse é o sol como vocês que os que tiveram já contacto com a língua hispanática como se definiria destello isso seria o equivalente destello, escutaram essa palavra? por exemplo, cantamos destellos de sua glória como um país que se deixa a glória destellos lampejos, isso eu acho que é lampejos que é uma das coisas, são lampejos essa parte aqui é lampejos só é algo que é lampejos só é um pouquinho de luz só está bem? agulhas agulhas é países também não é? alguns fleches agulhas agulhas capítulo 2 o livro de Filipenses a partir do verso 29 cara, estou lendo o livro de Atos de novo eu vou ministrar um sábado eu estou lá no Guarujá eu vou ministrar mudanças de mentalidade saindo de uma mentalidade doméstica para uma mentalidade de cidade então estou me amando o livro de Atos de novo e tenho sido sorprendente cara sorprendente eu comentava com o Vitão no sábado querido de aproximadamente 40 milagres que acontecem no livro de Atos 1 é feito no contexto do tempo Atos 3 quando o conjo que estava à porta do tempo foi curado todos os outros somem na cidade nas ruas nas casas Atos capítulo número 5 diz que as pessoas tiravam os doentes para a rua do início para que lançou a sombra de pedras os curasse uau e Deus disse para mim cara isso está muito ruim para mim porque ele disse meu filho meu filho se atende aí um livro da editora Ultimato que diz pensando fora da caixa ainda não leí mas esses dias procurando essa pesquisa cheguei a esse livro pensando fora da caixa e eu não tenho habilidade ainda para escrever um livro mas eu vou escrever um livro ou lançar uma coisa assim a igreja fora da caixa essa caixa que toca também Deus nos quer na rua Deus nos quer na rua não sei se eu tenho entendido Deus nos quer na rua eu já comentei certo para os cinco ministérios eu estou orando com uma estratégia que o Senhor me deu para manifestar a nossa fé pública porque a gente só manifesta dentro de quatro paredes o meu filho só fica sabendo que eu sou crente porque eu canto porque eu fudo louvor chegou a hora de nós mostrar a nossa cara você está entendendo mostrar a nossa cara e nós tornar a nossa fé pública que louvor estão ficando doidos meus olhos de mim mas vamos lá versículo 19 o apóstolo Paulo dizia aos filipenses uma igreja pobre uma igreja carente a igreja na Macedônia representada pelos filipenses é uma igreja carente ele vai dizer que os filipenses e os macedonios mesmo na sua pobreza sobreabundaram em generosidade na segunda carta aos corintios amém e a essa igreja o apóstolo Paulo está preso a condição de ele não é não é das melhores para se dizer físicamente e ele escreve a eles da seguinte maneira tenho esperança do Senhor Jesus de que em breve vos poderei enviar de moito para que eu também me anime recebendo notícias de vocês pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento que sinceramente se ele por vosso bem-estar todo esse texto agora eu vou pegar o 21 todo esse texto é tremendo amém queridos eu lhe desafio assim não vou sem casa eu não vou destrinchar parte por parte mas há declarações profundas e tremendas nesse texto ao ponto do apóstolo Paulo dizer que ele não tem outra pessoa melhor para mandar Timóteo não porque observe aqui ele não é eloquente ele não é teólogo mas ele tem o mesmo ser amém não tem ser o mesmo interesse a mesma devoção isso é zero amém por vosso bem-estar uau eu estou mandando ele porque assim como eu quero o bem de vocês ele também quer o bem de vocês isso é o que está dizendo amém agora tome atenção porque todos certo os outros estão elogiando Timóteo e ao mesmo tempo colocándolo em uma diferença não é porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedican diz aqui e não se dedican ao que é de Cristo ou seja não se preocupam aos interesses de Cristo Jesus está dizendo ele tem zero ele se preocupa ele limitou as suas prioridades Timóteo e ele conclui dizendo entretanto sabéis vos que Timóteo foi aprovado porque sirviu comigo na administração do evangelho como um filho cooperando com seu pai uau que tremendo eu me lembrei eu ajudando meu pai fazendo algumas tarefas e que tremendo isso quando a palavra de um pai disse olha o filho está aprovado ele pode ir porque ele cooperou é que ele disse como um filho a seu pai porque não era pai de filho mas a gente sabe que espiritualmente Timóteo era filho na fé no apóstolo Paulo está acompanhando mas eu não quero compartilhar com você o quão difícil é fazer esta diferença no versículo 21 o apóstolo Paulo diz por quanto outros procuram seus próprios interesses e não os interesses de Cristo Jesus em isso se resume o versículo 21 então eu queria não não lhe soltar senão lhe convidar uma reflexão não é primeiro definir quais são nossos interesses e quais são os interesses dele nos interesses de Deus amém a gente precisa passar por uma reflexão por um ato filosófico no sentido de refletir de analisar de concluir porque de repente nós podemos estar gastando a nossa vida em aquilo que não é interesse de Deus como diz o apóstolo Paulo é tão só interesse nosso e a gente lhe coloca no final da dissertação que foi Deus que me falou para botar crédito é como como dizer que leva o cartório é como reconhecer firma não é é colocar aí um documento que você coloca um cero não é verdade então nós como bons pentecostais para selar que isso é de Deus a gente diz foi Deus que me falou esse é o descendho de Deus mas muitas vezes são nossos próprios interesses não é a linha é muito fina entre meus interesses e nos interesses de Deus mas o apóstolo Paulo dá o testemunho de Timóteo que ele se inclinou para as coisas que interessam a Deus e na figura de Jesus e não aos interesses humanos amém querido me está acompanhando e eu meditando este texto eu cheguei a seguinte conclusão quão difícil é fazer essa linha divisória que esse interesse é meu o interesse dos homens e que é verdadeiramente o interesse de Deus é difícil não é fácil também é uma palavra que a gente lê e passa mas o apóstolo Paulo está dando testemunho de seu filho Timóteo e ele diz que ele é a melhor pessoa para mandar para os filipenses porque ele se inclinou para os interesses de Deus e da pessoa de Jesus e outros diferentes a Timóteo não se interessaram a gente não pode ser primário imaturo de dizer que ele abandonou tudo para seguir o Senhor não está entendendo? porque também a gente olha para isso ah aquele ele se dedicou por inteiro ao Evangelho eu não eu acredito que a gente precisa ponderar essas coisas hoje não está entendendo? a gente precisa ponderar mas a gente não pode se inclinando para o lado nem para o outro a gente precisa alcançar equilíbrio que é a palavra domínio próprio na Bíblia não sai a palavra equilíbrio mas sai domínio próprio sai alinhamento você está acompanhando? que coisas que eu cultivo são interesses de Deus e quais são interesses meus tão só? ah Dario quando eu descobri o que eu preciso fazer? você precisa colocar tudo em uma escala de prioridade não é isso que está acompanhando? sim ou não? eu sei disso porque as vezes eles são coisas novos e estão antes das coisas de Deus e nós aprendemos o dia que nós comemoramos a primícia aqui que a primícia aponta para prioridades amém ou não amém? sim guardou essa frase ou não? você precisa guardar essas frases a primícia aponta para prioridades e as prioridades apontam para meu coração e meu coração indica meu tesouro essa é a equação aquilo que eu priorizo revela meu coração revela aquilo que meu coração dá importância e o que meu coração dá importância é porque para ela isso tem valor é um tesouro porque onde está meu coração está meu tesouro está acompanhando? a gente não pode então só priorizar isso primícia para trazer um dia de salário aos primeiros dias do mês não, não, não está falando de prioridade está falando de priorizar está relacionado com Mateus 6,33 buscar primeiro acompanha ou não? buscar primeiro buscar primeiro tem ideia de primícia de prioridade tem ideia de tesouro porque é nisso eu vou me aplicar está acompanhando ou não? então a gente precisa passar por esse check-up dizer a que dou importância em primeiro lugar qual é a minha primícia? porque a minha primícia define as minhas prioridades e as prioridades revelam meu coração e meu coração revela aonde eu estou investindo minha vida porque naquilo que eu investo minha vida é porque eu acho que vai me dar lucro para se dizer a tesouro está acompanhando ou não? agora entenda muito bem eu não estou falando de práticas religiosas bem acompanha nisso? ah não eu acho que cuidar dos interesses de Deus é ler irmãos da Bíblia é ensorar mais é jesuar mais é ir mais na igreja queridos também queridos a gente precisa entender que igreja igreja é nós não templos mas a razão pela qual nos reunimos é a razão de pessoas de gente ou não? ou não? aqui eles sabem a mim me costum entender isso porque até hoje eu enfrento dificuldade eu sou meio meio antissocial não me custa socializar eu não sou muito bom de socialização aqui como o glauco por exemplo vou colocar um exemplo o glauco onde chega já chega certo já faz assim já vai já um amigo eu não eu fico mais na observação eu fico mais na monta certo? eu estou treinando um momento eu sou o intro o glauco é extra entende mesmo? então eu sempre tive esse choque dentro de mim o senhor não está chamado do ministério mas eu tenho dificuldade em me relacionar com pessoas o senhor quer dizer assim eu quero servir ao senhor mas cuidar de gente é um caos sim cara mas a chamada ministerial tem a ver com o diante ou não? o senhor é um infundente então um vai tratar de uma maneira outro vai cuidar naturalmente outro vai cuidar profeticamente mas todos foram chamados a cuidar então eu quero me inclinar e não manipular me inclinar junto mas os interesses de Deus estão atreendos a gente a pessoas não estão atreendos a coisas não estão atreendos a objetos assim para a hora como Deus é amor e ele se manifestou a nós entregando seu filho e como nós manifestamos esse amor amando o mundo então uma linha que nos pode ajudar a entender isso que o interesse de Deus é por gente e por gente aí que ir por tudo o que nos rodeia porque quando Deus João 3 16 quando diz como diz aqui porque não é em italiano como diz em português porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que ele crê ofereça a vida eterna esse mundo porque de tal maneira amou Deus ao mundo não significa só gente significa gente e seu entorno seu contexto porque falta de amor salvar a gente e não colocar em ordem onde ele mora se Deus só amasse a gente e diz que eu amei só ele e eu vou o dia agora ele morar no céu e enquanto enquanto porque será que aí até mais que se vire quando Deus diz e amou o mundo ele amou o ser humano claro mas amou o sistema onde ele estava inserido o habitat onde ele estava inserido por isso que nós estamos aqui sendo recutado uma palavra no sábado e é claro que nós não vamos melhor tudo mas o nosso entorno precisa melhor ou não sim pode haver trevas o texto diz atrevas nas nações da terra Isaías 60 atrevas nos povos mas sobre nós a luz amém uau sim ou não sim está entendendo isso diz dizer a forma a confusão aqui a segurança e a esperança ou não vamos traduzir trevas não trevas é o diabo os demônios e Deus não só de humano luz e trevas é entendimento e ignorância sim ou não eu tinha que dizer o texto certo me parece que é isso do 12 quando ele diz que o anjo que guiava o povo de Israel quando eles saíam da terra do Egito o anjo que ia na frente passou a retaguarda e ele producia luz para o povo de Israel e trevas para o exército de Israel uau ou não cadê seu uau não diga uau uau porque você não dizem mais amendo então mas diga uau que legal o texto sabe o texto é tão poético que diz que é vou dar a entender que os israelitas vinicius sentiam o barulho da sua rota e os caras falaram mas nunca vão estar cansados uau dizem de novo uau isso quer dizer que nós vamos sentir a pegar com o inimigo vamos sentir aí parece que ele ah não vai pegar pois não nos vai pegar entende mas está difícil para todo mundo mas sobre mim para clarear a glória do Senhor a sua luz está entendendo todos estão passando necessidades de mãe na minha casa Deus envia um fogo Deus envia aberto aqui da vecinha dorado laranja limão claro senhor me tem direito sim eu tenho uma vizinha que tem um sítio aqui e já quase um mês e meio não é amor toda na sexta-feira que vai na segunda-feira ela vem um dia apoiou oh é vizinho me traga a sacola que eu dei para sua esposa porque eu tenho mais isso é direito então a gente precisa ver isso há trevas há necessidade para as coisas que estão te vendo o país está de cabeça para baixo mas sobre nós respaldense a glória então o Senhor está acompanhando ou não? porque se a gente sobra para fora a gente perde a fé está tudo pior está tudo pesando os empresários se está yendo o duro cara está tomando o baile e tudo isso senhor pode estar pior mas para mim o Senhor tem um corpo um corpo pode ser um corpo pode ser um corpo que vai controlar o amor será? sim será? o Senhor eu estava passando por aqui eu trouxe aqui essa conta eu fui na fé Deus falou para multiplicar a minha fé eu estou trazendo uma parte da fé uau às vezes a sua menina aqui ela diz vou fazer aqui uma coisinha para aumentar a mistura e às vezes eu acho muito interessante isso às vezes ela leva aqui uma linguiça uma linguiça e meia e chega lá e diz oh pai eu compartilho com a idóxica o Senhor Deus é uma linguiça e meia como em nós o Senhor não ele está entendendo essas coisas ele diz ah mas é normal ela contou um bom para mim um bom para ela é glória isso é a luz de Deus sobre a tua vida ou não? ou glória é só coisa grande e eu vejo assim eu vejo dessa maneira então pode estar trevas para os outros mas sobre a nossa vida para responder essa luz do Senhor amém na prosperidade de armas está atacando sabe entusias o Pabrito estava congestionado e a gente não tinha inalador e eu fervi umas folhas de eucalipto de uma panela coloquei um pote de vidro e eu coloquei e sabe de onde vieram as folhas de eucalipto vieram umas folhas que a Cristo compra na sexta-feira na terra eu fervi as folhas porque assim era feito na minha casa minha mãe fazia assim certo fez aquele chacinho essa frição coloquei uma toalhinha em cima do meu filho me deu cafundaca cafundaca como se chama umas 10 horas com umas 10 minutos o eucalipto ficou bem glória a Deus porque tinha folhas de eucalipto glória a Deus porque o cara que fez o ramo de flores para a Cristina colocou umas folhinhas de eucalipto glória a Deus porque Deus criou o eucalipto eucalipto não é muito bom mas tudo bem certo porque ele está na terra não sei se vocês sabem mas o eucalipto beleza Deus tem o eucalipto não gosta porcaria nenhuma mais não é é um pouco surjado mas prata franca nenhuma coisa porque ele está na terra não tem que mesmo querido mas Deus mas Deus providencia mas está difícil o Senhor Deus é familiar a luz do Senhor então nós voltamos aqui gente vamos nos interessar por gente o interesse de Deus sente são pessoas talvez o nosso interesse tem coisas se faz assim tem um valor que é innegociável amém um valor principal destacado é um valor innegociável como falar o pastor João lá na presidinha da graça não está na mesa para ser negociado em esta casa são mais importantes as pessoas que as coisas amém então é isso a gente pode botar um bom microfone mas nossos iguais tem que estar bem se a gente souber que há um que está passando alguma coisa um perrengue se asso por tis motivos ah mas ele está passando isso porque ele não administrou bem então vamos ajudar a administrar amém ou não amém porque o tempo da punição querido é religiosidade isso o pai do filho pródigo reintegrou e ensinou ele ele é um bastadeiro ele não sabe administrar o capítulo de cruz então vamos ajudar ele e vamos ensinar a administrar você pediu o que ele deram para mim que eu deram para mim como não porque nesta casa nós temos falha também querido mas nós preservamos algo assim pessoas são mais importantes que elas sempre vão ser e quando não ser você me abre e não me mora a igreja ah o que você precisa de uma boa ou de uma boa disciplina lembre-se eu já disse para os que quando eu enculcar com coisas que eu não aprendo meus filhos realmente me amam tem que me amar no canto e dizer ao pai falei comecei a ser bem mas vai terminar assim lembra do que você falou lá em contas amém ou não amém? sim a gente a gente só brasileira não vai acreditar então querido nós precisamos amar gente nós precisamos triunfizar gente e não quero que você fale ah o Dario está falando para nos priorizar é um mendigo também ou prioriza a sua casa prioriza a sua força prioriza a seus filhos se alegrarmos sobre eles se alegrarmos sobre eles se alegrarmos sobre eles isso interessa a Deus que nós estamos nos ouvindo pessoas em uma ligação para uma pessoa nos temos um whatsapp abençoar a pessoa não só para mandar aquele vídeo engraçado tomando uma paradinha também eu não estou dizendo que não faça isso ou outra ligue o palquinho aí você fala ah não cara tá lá o dia inteiro para te ligar mas não liga não tem pessoas assim pô cara eu tenho em você na mente o dia inteiro pô cara liga parece aí tem que tomar um café tem um prazer você viveu é como eu digo ainda eu estou descobrindo plenamente isso mas ele vive a grande diferença de Timóteo é que ele se entrinou para o lado certo só isso insisto não diz que ele era eropuente não diz que ele era o craque em Bíblia e não estou dizendo que ele era prendido nem não está dizendo em nenhum momento ele diz ele diz que ele que revisou o que era certo e esse certo que aparece aí no Apóstolo Paulo ele se inclinou para os interesses de Deus a pessoa de Jesus porque a nós outros diz o Apóstolo Paulo se inclina para seus próprios interesses para seus próprios para os interesses de Deus através de Cristo Jesus por esta noite precisamos nos inclinar para os propósitos de Deus em Cristo Jesus o que aconteceu domingo ainda não ainda não chapado como o que aconteceu está falando a entendência mas qual é qual é qual é qual é o segredo senhor por que tanta tanta loucura Deus falou fica frio fica na sua loucura mas eu tenho o seu assalento isso é o mesmo só no interesse de Deus talvez a gente vá com algo já pregondado 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 40 minutos disso 40 minutos disso e 40 minutos vamos embora e Deus disse não eu mando aqui sou eu meu aleluia sim ou não e a gente precisa ter sensibilidade você está entendendo porque no passado a gente procurava nosso próprio interesse e dizia Deus fique quieto que nós temos uma ordem do culto como mitologia para cumprir sim ou não e Deus não queria se submeter a gente quando a gente se apagava o fogo o domingo deu as oito e estava na loucura não é Deus sim ou não e eu acredito você que vem no domingo talvez pensam diferente ou pensam igual a mim cara o que estamos vivendo é fruto do que faltava no culto anterior eu não sei se você está entendendo porque eu executo o chocho sim ou não ou só eu que falava ou não aqui na frente é muito complicado eu falo senhor mas eu acredito no senhor eu não me guio se está chocho deixa de estar eu acredito que quando o senhor está e está por completo mesmo que eu não encheie o senhor não vem certo hoje soltava a perna só a coxa cara quando Jesus vem vem do entero bem completo só eu que não encheio só eu que não encheio então quando eu penso assim aparentemente baixo meus antenômetros daqui eu falo não o que está chocho não é o que está chocho não é o que está chocho o bagulho embora ou não o que está chocho para mim sou eu que fiz uma expectativa de Deus mas Deus está aqui a palavra do senhor diz que ele estará comigo todos os dias e eu preciso crer as circunstâncias entende é uma coisa que eu orei a vida a vida de um ministro de um novo pacto não é com base em circunstâncias é com base em posição entende então quem sou eu sou filho quem sou eu mais como estou posicionado sou filho sou sacerdote habilitado pelo próprio Deus para viver um novo tempo na nova aliança ah as circunstâncias dizem que eu sou esse novo é sempre meu lance é circunstancial é do lance de posição minha posição é de filho e filho herdeiro coerdeiro sacerdote e príncipe e sacerdote então é isso que eu sou se você pode dizer não você chileno que veio a turma aqui trabalhar aqui só as circunstâncias é isso que eu disse você está vivendo inclinemos para aquilo que Deus se inclina inclinemos para aquilo que Ele se inclina aí é só a oração a oração é inclinar para aquilo que Ele se inclina e Ele se inclina com a gente a gente conhece pela sua cara conhece por você você vizinha cara desde um dia para a noite aí é uma vizinha que dá limão e é uma vizinha que faz aula comigo um dia eu pergunto filho em termos geral e você de onde é e Ele assalta eu sou sua vizinha porque ela entra aqui de carro tem um motor automático ela entra e sai você é vizinha é mora na infelma a Cris fez a mensagem com a vizinha do lado e ela fez eu estou consumindo uma mensagem como ele aqui outro dia nós falamos que nós comemos abacate com sal e eu falando e ela falou que ela compra no bagulho e aí ela soltou ela falou assim é e o professor falou não eu como com sal é é mas o professor nunca vai ter comida para comer na sua casa cara isso é muito interessante porque você não precisa convidar as pessoas as pessoas querem vir isso é muito de Deus ou não e comer abacate com sal eu não sei se você tentaria porque eu estou dizendo que eu sou muito louco porque falar com o sim agora a pouco a gente vem de uma escola em que a gente precisa ir atrás das pessoas a gente vem de uma escola rabínica por assim dizer em um sentido religioso onde nós tínhamos querendo as pessoas mas em um reino as pessoas vem a nós porque vem a glória de Deus em nós e glória de Deus querido não é chilique não é andar falando em línguas não, não, não eles tem Cristo na gente isso é glória isso é presença simplesmente a pessoa diz assim não uma presença forte que como dizer a presença fosse algo como um bolo que se pode partir que não a presença é uma manifestação do próprio Cristo na minha vida o livro de Etos 3 diz que por primeira vez os irmãos de Antioquia foram chamados de cristãos o que significa cristão que manifestava Cristo na vida deles eles estavam dizendo nossa essas histórias são diferentes igual que os soldados ou os que estavam lá perto do julgamento de Jesus eram o papo do tempo eles disseram não ele não andava com Jesus ele foi igual que ele ele serviste igual que ele é isso você está diferente esse cara manifesta algo esse cara trabalha na mesma empresa do que eu ganha o mesmo salário que eu mas ele sempre está feliz cara sempre vejo seus filhos bem arrumados vai na mesma escola que meus filhos mas meus filhos têm sido mais educados que os meus esse é domínio queridos esse é domínio do hebraico domínio do hebraico não colocar um pericínio de ninguém domínio é influenciar as pessoas através do estilo de vida quando ele disse olha apareça aqui vocês nós vamos multiplicar vamos encher a terra vamos subjugá-la para quê? para exercer domínio sobre a terra essa palavra no hebraico significa certo? influenciar as pessoas por um estilo de vida obrigado por seu amor é isso é isso isso é o grelhão não é desse ócio que não está repito já foi o inferno não é mais isso a gente vem dessa escola mas não é mais isso é manifestar Cristo que ele diz cara tu tem algo diferente o que acontece contigo onde tu vai eu vou na casa aí eu me reúno com um maluco que se eu reúne numa casa que tem que vir quando eu falava calor agora não está estou solto porque está frio porque estamos manifestando vida amém vida não precisamos abrir a boca não precisamos vamos anunciar Jesus e se é necessário vamos usar as palavras mas vamos manifestar Cristo com a nossa vida amém vemos uma vez no chão a gente responde amém ah uma senhorinha que está passando com dificuldade a lua a gente ajuda ela a passar e a pessoa diz nossa esse moço é criado antiga vamos lá no restaurante a gente vai com a nossa consorte a gente corre na cadeira e a pessoa diz nossa estamos influenciando através do estilo de vida isso é reino quando tudo rola a gente não rola esse é reino esse cara ele se tentou nas condições de não rola não rola o que acontece com ele esse cara está doido não é reino domina a terceira influência sobre o Deus através do estilo de vida é isso é esse modelo é esse modelo é esse modelo é esse modelo e como eu sempre digo não foi a revelação da montanha foi a revelação da lenha de cerícola nada contra o que sobre a montanha quando de repente não é a revelação e nada é isso a subir a montanha há nunca revelação do monte no monte me apareceu um anjo e ele disse é ascoito com uma espada com isso eu acredito em tudo isso eu estou fazendo pouco caso disso mas não temos muita revelação do monte e pouca revelação da palavra acompanha isso isso não me foi revelado no monte porque eu me conheci não porque eu me queimo uma espetana sentado naquela cadeira buscando o Senhor e o Senhor qual é o Senhor qual é isso é eu preciso a tua voz para alcançar o destino e eu tenho essa frase para mim é chave para mim eu preciso ouvir uma voz e eu me esforço todos os dias por escutar a voz de Deus eu me esforço eu me esforço aí com meus filhos que dizem eu faço horas eu tenho minhas dúvidas um dia leio um dia leio outra mas não leio o mesmo texto não sei se eu não disse como você porque quando a gente já leia eu disse não tem a vida então se eu caso de universão eu leio universão internacional agora estou olhando apareceu aí não sei quem de quem ficou aqui nessa casa assim era aqui em James no novo testamento então eu falei adentro estou pouco adentro tem um espetor no Chile estou pouco adentro vou ler agora é aqui em James estou lendo estou lendo estou lendo há uma sacola levanta essa sacola que está aí do lado isso é pesado cheia de coisa para ler essa sacola é uma das minhas desde que encontremos a nossa sacola e com ele eu moria assim eu não fui dele de novo está ganhando seu papel meu pai talvez ele disse senhor meu pai é isso está com si claro mas eu preciso de Deus eu preciso de Deus eu preciso de Deus e antes eu dizia e talvez vocês me confundem com isso eu vou terminar que eu podia me roubar qualquer coisa mas não me roubar que eu não me roubasse as minhas bíblias mas agora eu posso dizer outra coisa posso me roubar tudo porque eu não posso perder a voz posso me levar as bíblias então aí vou ter mais prazer em escutar só a voz só a voz posso me levar as bíblias posso me levar tudo mas não me roubasse na voz do Senhor está entendendo as vezes a gente se preocupa por um ladrão que rouba um livro é só um ladrão que quer roubar a voz e Deus na minha vida que quer roubar a minha voz a sua voz a luz deles e é nesse momento que eu vou dizer que eu quero lhe dizer que nenhum pecado pode roubar a voz do Senhor na minha vida está entendendo isso eu não queria dizer ah vou ficar pecando não as vezes eu vou dizer que estou em pecado queridos a balaão estava na pior e Deus usou a mula pra falar com eles e para fazendo como diz meu amigo Luiz Hermínio tem muita mula alinhando o ministério do profeta tem muita mula alinhando o profeta gente que não dá nada pra aquele profeta mas Deus usa a mula pra alinhar o profeta alinhar ministérios proféticos pra alinhar igrejas amém foi inspirado no palomático que está na hora e já terminou o primeiro tempo no Chile é um cara que hoje ele jogou no Brasil eu não sabia que hoje ele jogou no Chile e eu falei você aí quando ele chegaram cara ele vai chegar hoje de novo ele disse assim pra mim não não pai hoje eu jogou no Chile mas eu falei então você fica na vida eu vou subir eu falei o primeiro tempo não é Deus vai também torce você o que diz amém não é Deus amém que eles não aproveitem esse tempo amém aí uma expressão que o pescador usa o rio tava peixe não é uma expressão assim o mar tava peixe hoje não é assim mais ou menos Rogério então o rio tava peixe nesses dias amém não sonhei a sua isca não sonhei a sua presença amém aproveite sua vara na beira mapa e de casa pra se descer no rio de Deus amém a luz do barco não é a luz do barco e semeita mar adentro avai-se na profundez de Deus porque o rio tava peixe amém o mar tava peixe o mar tava dando peixe não sei como são as expressões mas estamos vivendo um tempo particular de Deus amém não sonhinho da carne estamos vivendo um tempo especial de Deus amém querido estamos vivendo um tempo especial de Deus então esse último mês algo tá acontecendo algo que está movendo algo que está movimentando de atmosfera espiritual então mereça querido não fique de fora não sonhegue a sua índice não guarde a sua vara de pescar se você pode ir no mundo do espírito arrumar um barco cara e se meter mar adentro faça-o não pegue em sua peixe na beira vá pra dentro vá em um processo de profundidade de merguliar naquilo que Deus nos patrocinou para extensivos amém prensa o Senhor Senhor terá os graças obrigado Deus por teu amor obrigado Senhor por nos instruir uma vez mais nesta noite Senhor reconhecemos eu mesmo Senhor é muito difícil fazer o prejulgamento de quais são teus interesses e quais são os nossos Senhor mas nós lançamos mão de um recurso que foi escrito na tua palavra que o Espírito Santo do Senhor nos conduziria a toda verdade e a toda justiça e Ele nos ensinaria todas as coisas então Senhor nós lançamos mão deste recurso Senhor nós temos a bússola nós temos o GPS nós temos um nível Senhor para nos manter equilibrados Senhor que nestes dias até que nos encontraremos em um sitio dia domingo que o Senhor continue falando conosco quais são teus interesses quais são os nossos e que nós possamos entrar em um alinhamento de prioridades Senhor nos ajude Senhor Senhor que não vivamos Senhor de culto em culto mas que vivamos de presença de estar em tua presença e em tua presença constantemente uma coisa pede ao Senhor e esta buscar é viver David Senhor que esteja na tua presença para admirar para contemplar a tua formosura Senhor que certamente seja nestes dias que estamos vivendo Deus alegrar como Senhor como como era a expressão na última hora que dito na música que notamos eu me danço suponamente não, não, não concreto na hora não, não na hora me deneito me deneito você precisa entender essa palavra deleitar-se no Senhor é como eu gosto de budim de doce de neite é como colocar a primeira colherada para e tal Deus Deus que força boa isso que eleita é do Senhor o Senhor está entendendo você precisa entender o que você tem que você gosta mas é aquela coisa meu Deus sei lá na saída de juliana lá do Pará cara certo eu estou morando quase não tenho revelação eu acho que nós temos uma beca vai ter a saída eu acho que vai ter é o que eu acho vai ter parece vai ter sei lá não sei o que eu tenho a saída eu sei que eu já nascido e gostamos de a saída para não deixar sair raro que sempre aqui em São Paulo não deixar sair a colher e dizer para ti assim dame para amém glória a Deus então você se eleita de Deus amém se eleita de Deus amém ele alegrar com bobeira vou me alegrar meu senhor com bobeira que eu falo com força porque ele colocou todo o seu sei lá ganhou ganhou um dadinho não é cara mas esse dadinho diz muito mais que os centímetros quadrados do dadinho amém senhor queremos aprender a nos delencar em cima queremos nos aprender a desfrutar da sua presença a contemplar o senhor contemplar o senhor em ser em seu lugar na sua vida santo não se ajuda senhor não se ajuda a não perder o fio da minha amém não perder o fio da minha amém em nome de Jesus amém glória a Deus a pastora já está em cima amém glória a Deus pois não